Olá meus amigos e amigas, Facebook, de toda a rede social. Eu vim aqui hoje para falar de um assunto muito sério e que está comovendo o meu coração, o coração de todos nós do Sarense e dessa família. Estou aqui com a Cássia, com o André, com o Guilherme, e eles estão passando por um período difícil na vida deles. Foi diagnosticado no Guilherme uma doença chamada AMI, que é a Antrofia Muscular Espinhal. E com isso, também foi levantado que para tratar dessa doença vai ter um custo muito alto. Para vocês terem ideia, ele de imediato vai ter que tomar 7 ampolas, 7 injeções, ao qual custa aproximadamente 327 mil reais cada ampola. Então, esse primeiro tratamento passaria de 3 milhões de reais. Nós, o município, todas as pessoas que conhecem a Cássia, conhecem o André, estão mobilizadas para a gente conseguir o mais rápido possível esse recurso. De repente, algumas pessoas também vão perguntar, mas e o município? Está fazendo alguma coisa? E o Estado? Sim, a gente está buscando meios legais para poder comprar essas ampolas. A gente depende muito da Regional de Saúde, do Estado, dos órgãos judiciais também, ao qual a gente já de antemão, não é, Cássia e André? A gente agradece as pessoas envolvidas nesse processo, para que a gente possa, o mais rápido possível, atender ao Guilherme com essa medicação. Então, eu venho aqui, minha gente, pedir para vocês, encarecidamente, vou deixar um link aí abaixo, com o número de uma conta certinho, para a gente se unir, todo mundo, nessa corrente do bem, para poder ajudar o Guilherme. Enquanto esse processo anda lá, na Regional de Saúde, e também na promotoria, para que o Estado possa custear essa medicação, que a gente, quem sabe, unindo todos nós, os amigos, familiares, todas as pessoas de bem, que a gente possa se unir, e quem sabe, conseguir aí essa primeira dose. Pessoal, analisem com carinho, peçam essa ajuda de vocês, e vamos contribuir. Cássia, André. Muito obrigada. Obrigado pela força. Deus abençoe, meus queridos. Obrigado.